Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou mostrar minha finalização com esse creme de pentear Aqui já é o resultado, então vocês já podem tirar uma conclusão aí de como é o creme de pentear É que eu tô sem retorno de creme, eu apliquei esse creme de pentear ontem Uma da tarde, e aí como ele chegou tarde da noite, então não teve que eu gravar E aí eu resolvi dormir, usar a torta de cetim, acordei, né, vou mostrar pra vocês aqui No momento que eu tiro a torta de cetim E aí eu não passei creme nem nada, vou mostrar tudo pra vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Pra ficar sabendo como vai ser o resultado desse cremezinho, é só continuar assistindo o vídeo Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu resolvi gravar aqui bem rapidinho. Esse é o segundo dia de day after desse creme e eu fiquei muito impressionada com o resultado, porque meu cabelo tá muito bonitinho, eu gostei demais. E eu ainda não usei o creme, eu acabei de tirar da touca de cetim e eu não usei nenhum creme de pentear ainda. Olha como ele fica bem definido e eu percebi que meu cacho ficou mais seguro. Porque às vezes, por exemplo, com o creme da Inoar, eu senti que meu cabelo ficou mais solto, ele ficou mais, sabe, qualquer coisinha poderia destruir o cacho. Esse aqui não, eu sinto que o cacho tá mais seguro e que pra chegar e desmontar vai ser mais difícil, entendeu? Tipo um vento, não é qualquer vento que vai desmachar meus cachos, vai deixar frisado, não. E eu gostei muito, gente. Agora eu vou só passar um cremezinho, assim, só mesmo nessas partes que estão frisadas. Parte da frente. E é isso, gente. É meu resultado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei, eu amo esse creme. É meu queridinho de paixão. Beijos e até o próximo vídeo.